Olha pessoal, hoje a gente vai acompanhar uma história emocionante de muita luta e superação. A partir de agora, você vai conhecer o Black, um cachorro que foi abandonado pelo dono e passou por maus bocados nas ruas. Dá só uma olhada. Ele foi abandonado e ele recebeu, ele ficou sem comer, passou fome, alguns dias ele entrou na casa das outras pessoas com o cachorro para se alimentar. Daí os outros cachorros atacaram ele, na verdade isso foi uma briga de cão e depois ele provavelmente coçou, enfim, necrosou. Ele chegou em um estado bem crítico, quase entrando em choque séptico. Estava a carne toda podre, musculatura, a jugular já estava aparecendo, tinha que dar dois pontos de sustentação para não cair a própria veia, estava saltando para fora. E a sorte dele foi que não pegou a traqueia, nem o esôfago, só foi na parte muscular. O resgate foi complicado, porque ele tinha muita dor, a gente não conseguia pegar ele. Então a gente tinha um cobertor para envolver ele, para conseguir colocar ele no carro, o cheiro estava muito forte, de necrose mesmo. E quando a gente colocava o cobertor em cima, ele já gritava de dor. Então a gente foi obrigada a pegar a linguista, colocar a CEPRAN, que é uma medicação que faz ele dormir, para conseguir resgatar ele. Aí a gente deu a CEPRAN, ele dormiu, embalamos ele numa caixa de papelão e num cobertor e trouxemos ele correndo para a clínica. Primeiro foi feita a lavagem, a debilitação de todo o tecido morto que tinha, colocado ele no soro, feito uma alimentação, forçado ele a comer e dado antibiótico. Como foi feito o atendimento, foi feito todos os primeiros socorros aqui na clínica, na noite mesmo, as chances agora são grandes, a recuperação dele está 100%. Ele está em um estado bom, mas ainda exige certos cuidados e o próximo passo agora é fazer a reconstrução do tecido alto desse corte. Agora ele vai terminar o tratamento dele, assim que ele tiver, depois que ele fizer a reconstrução, que vai ser terça-feira, quando ele estiver alto, ele vai para a casa de uma voluntária nossa, essa voluntária vai continuar cuidando até ele estar ótimo, ser castrado e daí ele vai ser colocado para a doação. Então, mas ele parece ser um cachorro calmo, tranquilo, com esse machucado todo que ele tem, a gente mexe nele, passa a mão, ele não avança, então assim, parece ser um cachorro bem tranquilo. Nós estamos fazendo uma campanha para o Black, né, para a gente poder custear todo esse tratamento dele. Deus de medicamento, internação, ração, isso vai ser um tratamento longo. Então, qualquer pessoa queira ajudar o Black, tem no Facebook da Pra Blue esse cartaz aqui, por favor. É chocante, é, mas só assim para as pessoas verem, se sensibilizarem e ajudar esse animal, por favor. É, ao mesmo tempo que a gente tem a alegria de ver ele feliz agora, melhor, se recuperando, a gente tem um pouco, dá uma certa revolta de saber que tem gente que tem coragem de abandonar o animal, sabendo que ele vai passar fome, que ele vai passar frio, que ele vai sofrer e vai acabar morrendo, né? E a gente se emociona, né, porque se... quantos outros animais a gente não consegue resgatar? Então, já que o Black a gente conseguiu, vamos ajudá-lo. Ele vai precisar de uma ração especial, ele está comendo uma pastinha chamada D, que tem um custo alto. Então, qualquer ajuda. Eu só tenho 5 reais, não me importa, 5 reais aqui, 10 ali, 20, faz um montante bem grande para ajudar o Black. Então, claro, temos outros animais, temos também, mas dessa vez o Black está pedindo socorro, pelo amor de Deus, para salvá-lo.